Na tarde da última sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e o Governo Federal entregou 30 kits para as mamães do projeto Meu Bebê Melhor, onde foi atender as mamães do bairro Cidade Alta. Além dos kits, as mamães receberam palestras como cuidar da saúde do seu filho. Existe aquele mito de que bebês, até crianças a partir dos seus dois anos, não tem esse conhecimento de que a saúde bucal deles também é tão importante quanto os mais jovens, os mais adolescentes. E hoje, esses acadêmicos da Faculdade de São Paulo estão com a gente quebrando esse mito, mostrando para a gente que sim, que as futuras mamães podem estar levando os seus bebês até o consultório da faculdade para estar podendo fazer esse primeiro atendimento. Além do nosso cadastro único, que é feito aqui no CRAS mesmo, também é feito o cadastro no PRAG, que é o Programa de Atendimento Integral à Família. Semana que vem também, na oportunidade, já aproveitando que vocês estão aqui conosco, vai ser entregue também 40 kits, hoje está sendo entregue somente para o bairro Cidade Alta, exclusivo Cidade Alta. Semana que vem, aproximadamente 40 kits vai estar sendo entregue para as outras unidades de saúde a quais as gestantes fazem seus pré-natais. Foram feitos cada um o seu cadastro e elas vão estar recebendo também aqui conosco. Na verdade, eu sou acadêmica da Faculdade de São Paulo, então a gente está trazendo todo esse conteúdo para poder ajudar a saúde bucal da gestante, a saúde bucal da criança, porque elas não têm um conhecimento necessário para poder estar fazendo uma boa higienização. Então, a gente está fornecendo conhecimento, trazendo, tirando dúvidas dessas grávidas e inserindo elas nessa vida mais saudável, desde alimentação, desde como evitar certos tipos de doença e também uma boa qualidade de vida, trazendo melhorias para essas grávidas. Estou esperando uma menina, eu já sou mãe de um menino de 13 anos, então eu sou mãe de segunda viagem, não sou de primeira viagem, estou muito feliz e é para o próximo mês. Estou aqui participando da palestra, auxiliando, dando minha contribuição para as mamães, futuras mamães e estou muito feliz de estar participando. Passamos tudo, né? Nós precisamos saber na gravidez. Menino ou menina, como é que está a gestação? Menino, está bem. Está fazendo o pré-natal certinho? Sim.